Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente veio gravar, a gente tá de folga do trampo, filho Vem gravar mais um vídeo pra vocês Então bora começando aí, colocando o cintão Hoje rapaziada, eu tô com um assunto muito importante pra vocês rapaziada Vocês estão no meu canal já há um tempo, né? E quer comprar seu carro de 20 mil reais à vista E muitos tem essa pergunta ali em mente Será que dá pra comprar um carro de 20 mil reais em um ano? Será que você consegue rapaziada? Eu realmente consegui comprar o meu O meu saiu um pouco mais de 20 mil Mas eu consegui com algumas estratégias que eu vou passar pra vocês rapaziada E eu tenho certeza, se vocês fizerem isso daí em um ano Vocês vão conseguir comprar um carro aí de apenas 20 mil reais rapaziada Então bora pro conteúdo, conteúdo brabo Mano, já peço pra você aí deixar um like Vamos se inscrever no canal, ativar no sininho Compartilha o máximo E é nóis rapaziada Tamo aqui no Alphaville, aqui da minha city, filho O bagulho é doido mesmo, aqui só mora gente boyzão, tá ligado? Só passa nave no bagulho, mano Acabou de passar dois caras, cada um com Porsche Molecão, mano, deve ter uns 18, 19 anos aí Passou aí, tio Você é louco, mano Imagina Dois Porsche E bora começando assim rapaziada A gente vai passar algumas dicas pra vocês Mano, Alphaville, pensa no bagulho brabo, mano Você é louco, só mora boyzão no bagulho E só passa nave rapaziada Só nave aqui Será que um dia a gente chega nesse patamar? Sei não, rapaziada Eu não acredito muito assim não, mano Tanto assim não, mas Quero continuar humildão, tá ligado? Sei lá, velho Eu acho que eu não conseguiria morar dentro de um condomínio não, rapaziada De verdade mesmo, não conseguiria Quem vem de humildade assim Desde pequeno na simplicidade, mano Mano, esses bagulho de rico, sei lá, velho Não é pra mim não, rapaziada Faço meus vídeos, apenas quero ganhar meu dinheiro aí Apenas trabalhando com honestidade sempre Então, rapaziada Vou passar algumas estratégias Algumas dicas pra vocês Que realmente deu certo pra mim Como juntar seus 20 mil reais E comprar seu carro de 20 mil reais à vista Foi algumas estratégias que eu usei pra comprar o meu O meu saiu um pouco mais de 20 mil Mas eu usei essa estratégia pra conseguir o dinheiro à vista Pra quem não sabe, o meu polo é 2008 Quatro portas, 1.6 Completasso É o dos mais completos que tem E falar pra vocês, rapaziada Que eu consegui, cara Eu nunca imaginei que eu iria conseguir chegar, né No meu polo, né À vista E ter meu Voyage quadrado à vista Conseguir chegar no polo Sem vender o Voyage quadrado, né E conseguir, graças a Deus, mano Muita luta, muito esforço, rapaziada Porque vocês sabem que não é fácil Eu não venho de família rica Trabalho em mercado há 8 anos E eu tenho meu canal há 10 a 11 anos aí Que eu posto vídeo Então eu penso Há 11 anos postando vídeo, rapaziada Não é fácil Cheguei aos 18 mil inscritos Não foi fácil É com muita luta, determinação Que a gente chega, né, mano Pode insistir Nunca de sonhar E nunca de correr atrás dos objetivos E a gente vai chegando assim, rapaziada E qual que é uma das estratégias que eu usei, né Pra tá comprando o meu carro à vista, rapaziada Como você vai conseguir comprar seu carro de 20 mil reais à vista Então bora lá Primeira estratégia, rapaziada Que eu usei muito pra conseguir meu carro É que você tem que colocar em mente Que você... Cara, você não pode gastar seu dinheiro à toa Como assim à toa? Ah, Gaio, mas eu não gasto meu dinheiro à toa Eu compro apenas o necessário Rapaziada, se você for analisar um pouco Um pouco aí Você trabalha lá um mês, rapaziada Aí você pega o salário lá de 1.500, 1.600 reais Será que você consegue, cara A juntar aí 20 mil e um ano? Sim, rapaziada Você consegue sim, mano Se você manter o foco Manter o foco em você mesmo, assim Sabe? Comprar apenas aquilo que é necessário Mano, muitas pessoas ganham salário Ela não consegue comprar Tem uma moto de 5, 6 mil reais E por quê? Aí você analisa Cara, se a pessoa ganha 1.800 reais por mês Vamos supor Vamos supor ali que ela ganha 1.800 reais O ano tem 12 meses, né, mano? Você vai juntar 12 mil reais aí Mas vamos falar My God Eu não posso, não consigo guardar 1.000 reais por mês Rapaziada Tem uma estratégia, cara Que eu usei bastante Cara, e às vezes as pessoas falam assim Que não... Que não dá em nada Mas eu usei e consegui Eu ajuntei 3 meses meu dinheiro 3 meses eu ajuntei meu dinheiro, rapaziada Trabalhava ali Comprava o necessário do necessário Não ficava esbanjando dinheiro Nem gastando dinheiro com qualquer coisa Apenas o necessário do necessário E vamos lá Ajuntei 3 meses meu salário Vamos supor aí que Um salário aí De 1.800 reais Eu não ganhava isso Há 1, 2 anos atrás, rapaziada Não ganhava isso Uma suposição de 1.500 reais Eu ajuntei 3 meses ali Né? O dinheiro E esperei dar uma quantia, mano Em torno de 1.500 a 2.000 reais Tipo assim Em dinheiro Rapaziada Tem uma estratégia que você consegue guardar 1.000 reais por mês Sabe como? Você ajuntou esses 3 meses E aí você espera O pagamento vale cair Você vai depositar 1.000 Sempre você vai ter uma quantia Mais de 1.000 Com você E sempre que o pagamento cair Ele vai repor esse dinheiro E você vai conseguir colocar 1.000 reais Todo mês no banco Então Pra muitos Não usam essa estratégia Foi uma estratégia que eu usei Eu achei lógica Nessa estratégia E deu muito certo Consegui Comprar o meu carro Né? E vou falar pra vocês, mano É... Você querer, mano Você querer correr atrás Quando você quer correr atrás Você consegue sim Né? E rapaziada Muitas das vezes Vocês gastam dinheiro Com coisas que Vocês nem vão usar, né mano? E isso acaba Danificando aí Sua vida financeira Né? Porque vocês estão ligados aí, mano Que... Vocês estão ligados Que qualquer coisa que vocês ganhem Assim Que vocês ficam gastando Porque às vezes Você nem precisa de algo Só porque você compra Por impulsão Cara, rapaziada Que tá comprando as coisas Por impulsão Parem agora De comprar as coisas Por impulsão, rapaziada Porque assim Você acaba gastando Muito mais dinheiro Do que você Economizando E... E eu falo pra vocês, mano Eu usei algumas estratégias Desse jeito Que deu super certo Né? Muitos vão falar Ah, mas sei lá, cara Eu já testei De várias formas Não consegui Rapaziada Você consegue sim Mano, eu consegui trampando Em mercado Como que você não consegue? Às vezes você ganha Muito mais que eu aí E sua vida financeira Acaba sendo Muito... Muito de prejuízo Sabe? Muito gasto Quase não sobra nada Todo mês pra você Rapaziada Se você tá fazendo isso, cara Você tá fazendo totalmente errado Porque, rapaziada Pensa comigo Você vai ganhar o salário do mês Já é difícil você ganhar Isso você gasta No piscar do olho No piscar do olho Assim, o dinheiro que você ganha É trabalhar um mês, cara Você gasta tudo Às vezes você ganha 2 mil Aí você gasta 4 Essa pessoa que gasta 4 Ela nunca vai conseguir comprar Algo à vista, mano Acima de 10 mil reais Por quê? Porque a vida financeira dela É totalmente desregulada Totalmente Ela ganha 2 mil Gasta 4 Então sempre a vida inteira Ela vai dever alguma coisa Pro banco Entendeu? Então não seja assim, rapaziada Coloca foco Que vocês conseguem Coloca objetivos Coloca um objetivo Escreve aquele objetivo E, mano E foca naquele objetivo Fala assim Eu não vou parar Até conquistar isso Que eu quero Que eu tô ralando há anos Nunca tive E agora eu vou ter Rapaziada Você consegue sim Fala pra vocês Que vocês conseguem A rapaziada Que tá com um salário por mês De 2 mil reais Porque tem muita pessoa Que trabalha em produção Que já Já bela isso aí Nossa, aí tem que clicar Azul de tudo Tem uma rapaziada Que ganha aí 2 mil reais Trabalhando Em produção Trabalhando em metalúrgica Trabalhando em algum lugar Específico E não tem nada Você já percebeu? Você já Você deve conhecer Aquela pessoa Que ganha mais que você E a pessoa Não tem Absolutamente nada Entendeu? Essa pessoa Ela tá vivendo a vida De momentos De momentos em função Ela não é uma pessoa Que ela tá Guardando dinheiro Ela não tá pensando Daqui pra frente Do que ela vai construir Do que ela vai comprar O objetivo Não tem objetivo Então Traz-se metas Rapaziada Traz-se metas Objetivos Marque ele no papel E corra muito atrás Em um ano Rapaziada Compre apenas O necessário Do necessário Não compre as coisas Por impulsão Porque a impulsão Vai fazer Sua vida financeira Cair pra baixo Rapaziada Fala pra vocês Então Foquem nisso Foquem no objetivo E você vai conseguir sim Se eu conseguir Você também consegue Eu tenho certeza Que você consegue Muitos me falaram Lá no começo Que eu não ia conseguir Nem ter um Voyage Quadrado Tive um Voyage Quadrado Gastei uma nota nele Comprei meu Polo à vista Tô com meu Voyage Quadrado À vista também Com vinte e poucos anos E Rapaziada Você consegue sim Consegue sim Pode crer que Dá certo As pessoas Ela Gasta muito dinheiro Por impulsão Rapaziada Então essas pessoas Não conseguem Alcançar nenhum objetivo Na vida Você não pode ser assim Então durante um ano Durante três meses Você guarda seu dinheiro E a partir do quarto mês Você vai conseguir Guardar mil reais Por mês Mano Você pode anotar isso Que você vai conseguir Cara Essas são algumas dicas Que eu usei Realmente Dão certo Rapaziada Dão muito certo E fui conseguir Comprar o meu carro à vista Não tô devendo pra ninguém Eu não me gabo Por ter um carro à vista Rapaziada Eu acho que eu tô aqui Pra servir de motivação Pra vocês Pra mostrar que tudo é possível Se você acreditar No seu sonho Correr atrás Muitos não correm atrás Muitos esperam Cair do céu E essas pessoas Que esperam muito Cara As coisas Acontecer Elas acabam Vivendo um ciclo da vida Sem conquistas Rapaziada Se você for ver Então cara Coloque metas Na sua vida Traz-se uma meta Na sua vida E corra atrás Desesperadamente Atrás dessas metas Rapaziada Você vai conseguir É questão de De opinião Cara É questão de correr Atrás mesmo Mas vai dar certo Rapaziada Desejo muito sucesso Para vocês Eu quero ver Os caras chegando No meu canal Falando Segui suas dicas E consegui comprar Meu carro De 20 mil 18 mil reais A vista Eu quero ver Isso de vocês Ainda Cara Fico muito feliz Quando chega um cara Lá no canal Falando Que comprou O Polo Que comprou O carro A vista Seguindo algumas dicas Do meu canal Mano Fico muito feliz De verdade Gratificante De verdade mesmo Sem palavras Rapaziada Então Traçem metas E façam com que elas Aconteçam Então Segue essas dicas Rapaziada Compre apenas o necessário Traçem metas Não gaste com qualquer coisa Valorize muito Seu dinheiro Porque é um dinheiro Que você trabalha um mês Ali gastando Trabalhando Suando pra caramba Pra conquistar Então vale muito a pena Você dar valor No seu dinheiro Compre apenas o necessário Rapaziada Não fique gastando Dinheiro por impulsão As pessoas com impulsão Elas acabam tendo Uma vida financeira Totalmente desregulada E acaba Nunca tendo nada Rapaziada Demorou? Então fica Algumas dicas Essas são as três dicas Aí Acho que falei umas três dicas Super mega importante Pra você vencer na vida Cara Eu quero ver você Vencendo na vida Eu quero ver você Comprando seu pó Você comprando seu jetão Fui A vista A vista Rapaziada Vocês vão conseguir Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva Compartilha pra 10 amigos Aí rapaziada Aquela amiga Que tem a vida totalmente Desregulada Financeiramente Ajudem ele Compartilha nossos vídeos E fortaleça o canal Fui rapaziada 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 Fui rapaziada